Fala galera, beleza? Galimano aqui, trazendo pra vocês, manos, mais um vídeozão maroto de Forza Horizon 4, galera, isso mesmo. Então, manos, já tá explodindo logo aí o seu laicão, explode aí, vamos bater dois mil likes, senão o guaxininha raivoso vai entrar na madrugada e comer o seu dedo, tá ligado? É pesadão, tiozão. Então, mano, o bagulho é o seguinte, comenta qualquer coisa também, que eu vou dar coração no comentário de todo mundo aí, firmou? Galera, é o seguinte, manos, comprei aqui um Mustang de Drift, tá ligado? Pra fazer as zonas de Drift, porque aqui na carreira, a minha intenção, entendeu galera? É fechar 100% da campanha, eu quero fazer tudo o que tem pra fazer na campanha, tá ligado? Então, nós vamos começar aqui agora, fazendo as zonas de Drift, entendeu galera? Ó, ó, preciso fazer as zonas de Drift, as zonas de Salto também, os saltos eu preciso fazer todos eles. Opa, será que vai dar três estrelas, nego? Ah, maluco, será? Será que já vai ser três estrelas? Vamos ver. No primeiro aqui já vai ser três estrelas, mano? Certeza, tiozão, três estrelas, é nóis, nego. Vamos colar naquela outra zona de Drift mais na frente ali, que hoje eu tô Drifoso, tá ligado? Eu tô afim de fazer Drift hoje, faz tempo que eu não faço Drift, tô afimzão, manja? E galera, muita gente tá me perguntando das fugas, gale, e as fugas aí no Forza? Quando você vai voltar com as fugas, galera? Logo mais. Fica tranquilo que logo, logo estaremos de volta com as fugas aí. Tô planejando um bagulho top pra voltar com as fugas triunfante aí, pesadão, tá ligado? E eu espero que vocês curtam, manja? Vamos soltar aqui um cavalinho de pau. Aqui, aqui, assim, ó. Mano, esse carro é top fazer Drift, hein, galera? Esse aqui é top, hein? Ó, ó que delícia. Tamo a um quilômetro ali da outra zona de Drift. Já tamo logo chegando. Ó, Drift de quarta, mano. Esse Mustang de Drift é top, hein, galera? Falar pra vocês, hein? É um carro da hora. Eu não entrei direito aqui, ó. Acho que vai avacalhar. Ah, avacalhou já. Eu vou ter que vir do outro lado e entrar direito na zona de Drift, que eu entrei totalmente errado nela. Opa, entrei totalmente errado nela, galera. Vamos ali pra frente ali. Eu devo ter pego umas duas estrelas, no máximo. Se pegou, eu devo ter pego duas estrelas. Deixa eu ver quanto que falta pra terceira estrela. Vamos ver. Vamos ver. Ah, vamos ver quanto que falta pra terceira estrela, hein. Não apareceu. Mas eu acho que pra terceira estrela tem que ser um 120 de Drift, mais ou menos. Mas... Então vamos lá. 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 Aqui eu vou só de terceirinha, mano. Porque tem uns lugares que é mais curtinho pra fazer. Então eu vou só de terceirinha. Agora eu entrei direito. Todas as curvas eu entrei direitinho, ó. Ó. Cento e nove. Será que deu três? Vamos ver. Quantas que deu. Vamos lá. Vamos ver. Três estrelas, malado. Ah, moleque. É, que tiozão. Vamos ver outro lugar aqui. Outra zona de... Ó, abri mais, hein. Abri mais zona de Drift, hein. Abri mais. Abri mais zona de Drift no bagulho, né. Ó, tem uma do lado aqui. Ó, vamos fazer essa daqui. É na terra. Mas vamos fazer ela, mano. Dá nada, tá ligado? Vamos lá. Vamos fazer. E vamos aproveitar pra tentar bater o nosso próprio recorde aqui na zona de Drift que a gente acabou de fazer. Vamos vir de terceirinha, igual a gente fez. Acho que não vai dar, não. Acho que o recorde não vai dar pra bater, não. Mas... Ó. Ó. O estangão de Drift é só ouro, nego. É, não deu pra bater o recorde, mas foi bom. 99, né. A gente tinha feito 109 pegando 3 estrelas. Então vamos mais pra frente ali, ó. Ver se a gente consegue aí. Mano, olha que top isso aqui, velho. Vamos fazer aqui esse balãozinho aqui, vai. Ó, moleque. Já corta pra cá assim, ó. Certeza. Vamos subir aqui agora. Vamos pra outra ali, que a outra tá um... Olha esse lugar aqui. Mano, certeza que vai abrir zona de Drift nesse lugar aqui, ó. Olha que lugar top pra fazer Drift, velho. Olha que lugar da hora. Olha isso. Ui. Meu Deus do céu. Olha, mano. Olha só. Muito chave, velho. Bora aqui, ó. Apertar aqui. Aqui. Nós dá um rabalinho de pau, ó. Vamos que vamos. Vamos subir no reto. Rebentando aqui, ó. Agora que vai ser o tenso, ó. Quero ver fazer Drift aqui, ó. Segunda marchinha aqui, velho. Estrada de terra é tenso, mano. Isso que eu acho zoado. Quando é Drift na terra, mano, é complicado de fazer, galera. Não dá. A gente vai ter que pegar um carro de terra mesmo pra fazer Drift na terra, tá ligado? Vamos teleportar aqui, ó. Aqui assim, mais ou menos, ó. Aqui, ó. Porque carro de Drift, galera, é tenso, mano. Carro de Drift, ele... Quando é Drift pro asfalto, é Drift só no asfalto, tá ligado? Não dá pra fazer Drift na terra. Entendeu? Bora. Ah, não roda, não. Ah, aqui dá pra fazer uns 150 mil se vir certinho, hein. Aqui, se vir certinho, dá pra fazer uns 150 mil aqui, galera. Eu acho. Se a gente ir certinho ali, ó. Dá pra fazer uns 150 mil, mano. Certeza. Vamos lá. Vamos tentar. Vamos tentar. Segura, segura. Segura. 121 mil. Vamos ver se a gente conseguiu a terceira estrela. Vamos lá. Vamos ver. Falta quanto? Falta 3 mil pontos. 3 mil pontos só, mas mais 3 mil pontos a gente já consegue, hein. E agora eu consigo, hein. Acho que eu consegui agora a terceira estrela. Eu acho que agora foi. Eu acho. Nossa, faltou pouco, velho. Nossa, 680 pontos. Vamos lá. Vamos agora pra terceira, hein. Bora, vai. Bora, vai, mano. Bora, vai. Agora foi, velho. Agora foi, maluco. Agora foi três estrelas, malandro. Haha, moleque. Vamos ver quantas estrelinhas. Três estrelas, nego. É nóis, maluco. Vamos agora ver aqui onde que tem outra zona de drift pesada pra nós fazer. As de terra a gente vai ignorando, galera, por enquanto. Depois a gente vai tentando fazer elas, tá ligado? Mais pra frente. Tem essa daqui agora. Vamos teleportar. Ela começa... Nossa, ela é grande essa daqui, hein. Vamos fazer o seguinte. Vamos teleportar aqui, ó. A gente já vai, já pega pra direita e já vai driftando, tá ligado? Pra fazer uma pontuação da hora, manja. Vamos lá. Vamos tentar já fazer o bagulho pra fazer um drift massa. Vamos tentar já fazer o bagulho pra fazer o bagulho pra fazer o bagulho pra fazer. Essa daqui deve ser uns 150 mil, essa daqui, galera. Essa é certeza que é uns 150. Aqui deve ter conseguido duas estrelas, deve ter conseguido aqui. Vamos ver. Duas estrelas. Vamos ver quanto que vai dar. Ah, nem apareceu a classificação ali. Agora foi três estrelas. Não é possível? Não é possível que não foi, velho. Vamos ver. Foi. Três estrelas. Já tava achando que não ia ir a terceira estrela, maluco. Bom, mais um com três estrelas. Seu último desempenho na área de drift é incrível. Eu juro. Os fãs estão fazendo fila só pra assistir as nuvens de fumaça por onde você passou. Abri mais zona de drift. Depois me falo o que você achou dessas aqui. Abri mais zona de drift, mano. Vamos ver qual que tem pra gente fazer aqui que eu não fiz ainda. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Que eu já fiz. Tem outra ali. Tem uma aqui. Aqui é terra, mano. Então, aqui também é terra. Aqui não é terra. Aqui, ó. Vamos teleportar aqui. Vamos fazer mais essa? Só pra encerrar. Tá ligado? Que tá top, hein, mano. Poxa. Só zona de drift top, nego. Bora. Esse mustangão aqui de drift é muito top, galera. Ó. Ó. Será que eu consegui três estrela? Vamos ver. Vamos ver se eu consegui três estrela de primeira. Ah, maluco. Essa aqui foi de primeira, meu parça. Essa foi top, hein, galera. De primeirona, hein. Nó. Aí sim. Galera, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aí, tá ligado? Vídeozinho curto aí, maroto. Só pra fazer um drift. Tava com saudade aí de mandar uns driftão. E também tem uns eventos do clube de drift que eu preciso fazer, tá ligado? Então vamos que vamos, que o bagulho é uma bomba. Tamo junto, explode o like. É nóis, tiozão. Tchau. Tchau.